Hoje vou falar de umas histórias mais engraçadas que eu já li, que eu já assisti. Vai te prender na cadeirinha, vai fazer você ler, devorar a história. É muito boa. Quer saber qual é? Fica ligado que eu vou te falar agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou trazer uma indicação de leitura muito interessante, talvez até diferente do que você está acostumado a ler. Mas antes de eu falar, é claro, é novo no canal, se inscreve, deixa um like, ajuda o canal. Então já começo dizendo que esta história tem Exhi em excesso. Não sei nem se é Exhi, até se passa disso, porém é um seinen, tá? É um seinen e a história é bem interessante, uma história de tensão, suspense, comédia, tudo misturado que vai te prender. Ele vai fazer você assistir o anime ou ler o mangá sem parar. E eu estou falando de Prison School. Prison School é um mangá muito bom do Akira Hiramoto, que está com 23 volumes no momento. Eu espero sinceramente que tragam Prison School, porque é uma história muito legal e bem diferente do que você já leu. Ai, Evandro, mas por que é diferente? O que tem de diferente em Prison School? É só Exhi? Não, calma, calma que eu já vou falar o que tem de diferente. A história vai te fazer passar por situações tão absurdas, tão absurdas. Tem todo o plot central, mas a situação é tão absurda que você vai querer saber o que acontece na próxima página. Então esse autor tem um dom magnífico de te prender na leitura. E o que conta a história de Prison School? Temos a Academia Hishimitsu, um dos colégios femininos mais rígidos de Tóquio. É um colégio feminino, porém decidiu admitir meninos dentro da escola. Já começa errado aí, né? Olha só. Rikyoshi, nosso protagonista, descobre que ele e mais quatro amigos são os únicos que são admitidos na escola. Então uma escola com mais de mil mulheres, somente os quatro garotos nessa escola. Mas não pense que isso vai virar o harem deles. Nessa escola imperam leis draconianas, então eles não podem fazer nada. Pois podem ser punidos até pelas menores infrações, que vocês já devem saber quais infrações que eles vão tentar cometer, é claro. E com a sua filosofia de um por todos, todos por um, os mosqueteiros, os garotos, não resistem e vão espionar o banheiro feminino. Porém são descobertos. É onde entra o conselho estudantil secreto, uma ordem secreta de garotas, onde decidem quais os rumos a escola toma. E elas dão um ultimato aos cinco amigos. Ou ficam um mês em prisão escolar dentro da escola, em uma prisão, assistindo as aulas, totalmente afastado de todo mundo. Uma prisão mesmo. Ou então serão expulsos, se cometerem um novo ato, uma nova infração. Então temos esse plot dos garotos tentando fugir da prisão. Tentando provar sua inocência. E passa situações absurdas que geram tensão e comédia ao mesmo tempo. O autor conseguiu misturar a tensão com comédia. É uma mistura tão magnífica que eu nunca vi nada aparecer em nenhuma história que eu li. Com bastante humor sádico e um esti bem hardcore. Essas misturas, essa química toda gera uma história muito, muito intrigante. E geralmente pra gerar um choque visual no leitor. E que vai te fazer rir com o quão absurdo é toda a história que está acontecendo ali naquele momento. Então tensão e suspense está presente em todos os episódios. Todos os episódios do anime, todos os capítulos do mangá tem tensão e tem suspense. Todos os planos que eles fazem pra fugas tem os imprevistos. E você fica torcendo. Meu Deus, será que vai dar certo? Não vai, não vai, não vai. Então tensão e suspense está ali sempre caminhando em todo episódio do anime. Em todo capítulo do mangá. Então se você gosta de comédia, não tem problema com humor negro e nem com sadismos. Dê um confere em Prison School. Se você tem um problema com o Eschi, tem uma versão censurada do anime que coloca algumas censuras. Mas mesmo assim com as censuras ainda vai passar alguma coisa. Porque é muito absurda as coisas que acontecem nesse anime. Dê um confere em Prison School. Espero que vocês gostem. Se você já leu Prison School, deixa nos comentários o que você achou da obra. Pra quem não conhece, dá um confere. Porque eu sei que vocês sempre vão ler os comentários. Sempre tem o First. Então deixem nos comentários aí. Se você leu depois de ver o vídeo. Venha aqui falar também dessa história absurda que é Prison School. Que eu espero que venha pro Brasil logo. Porque eu gosto muito. Estou ansioso para o lançamento desta obra aqui no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Fiquem ligados nos próximos aí. Até mais e fui.